Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor, Teu reino é sempre eterno, imagem e misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e liberdade, a Tua Igreja Te adora. 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 Eu queria antes disso falar, o pastor Janoson, infelizmente hoje não pôde estar aqui, ele está em um curso no Salte, lá em Linhares. Deus possa estar abençoando ele lá e a equipe de Setiba, que foi com ele, o pessoal dos pastores aqui de Guarapari. Que Deus possa estar abençoando eles e abençoando você também. Vamos falar com Deus? Vamos orar? O Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, porque a chuva cai sobre a terra aqui em Guarapari. E nós precisamos dela, Senhor, para que os alimentos possam crescer nos campos. Conhecemos a Tua bondade e agradecemos ao Senhor por isso. Pedimos pela vida do pastor Janoson, pela equipe de pastores que está, Deus lá em Linhares agora, Senhor, recebendo a ministração que vem do Senhor para crescimento pessoal. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, durante esta noite, no culto a Ti. Abençoa eles também, Pai, que estão nos assistindo, a eles que estão na internet, na televisão. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, fortalecê-los, ajudá-los, Senhor, nesse tempo que tem sido um tempo tão difícil, Pai. Nos abençoa, nos ajude e nos fortalece, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Salmo 95, versículo 11, diz assim, Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rocheiro da nossa salvação. Com você que hoje está o pastor Ângelo, ele vai estar ministrando os louvores, pode ter certeza que ele toca melhor do que eu, nós vamos ter um louvor a Deus mais dia que hoje. Vamos derramar diante do Senhor neste momento. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu amor, tu me estudarás, E fazes cair nas barreiras de mim, é assim, é o seu Senhor, me diz-me. Amém. 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 Dizer que eu sou vosso Eis-me aqui, outra vez Diante de ti, abriu o coração E o valor que tu escuda E faze cair as barreiras E pece ao Senhor E diz palavras de amor Esqueça-se ao ser em ti O teu dar Por tua bondade liberta você O calor desse lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és famoso Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és como a outro Bem, como é bom nos derramar Dizer que é o Senhor Mas para isso Há um caminho para a adoração E é o que nós vamos declarar Neste momento Para adorar a Deus É preciso Que nos desvaziemos De nós mesmos Para viver a vontade do Senhor Há um caminho para a adoração Há uma porta que tem que se abrir Abre os teus olhos Espírito faz Para que eu possa ver Há uma serpente que tem que brotar Existem maldades que tem que morrer Fui para o mundo E viver para Deus E o adorar Adorar a Deus E ver no seu altar Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus E ver no seu altar Adorar a Deus E me entregar Há um caminho Há um caminho para a adoração Há uma porta que tem que se abrir Abre os teus olhos Espírito faz Para que eu possa ver Há uma serpente que tem que brotar Existem maldades que tem que morrer Há uma serpente que tem que se abrir Há uma serpente que tem que se abrir Adorar a Deus E me entregar 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 Deus A cada dia de nossas vidas Perdão e graça Por isso nós vamos declarar Perdão e graça Amém Porque eu respondi A luz A luz O pé Bom pé notamment Senhor, que fraco eu sou Tão fraco eu sou Mas forte tu és Meu rei mate, Senhor Tem nada pra dar Só quero pedir Vem me ajudar, meu Deus Um coração quebrantável Não rejeita, Senhor Descendo a mim Tua graça e rejeita Teu amor flui, Deus O misericórdia nós clamamos Vai chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Vai chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Confesso Confesso, confesso a Teu Senhor Tão fraco eu sou Tão fraco eu sou Mais forte do Teu amor Mais forte do Teu amor Eu tenho a Teu amor Sem nada pra dar Só quero pedir Vem me ajudar, meu Deus Um coração Um coração Um coração Um coração Quebrantável Não rejeita, Senhor Tão fraco eu sou Estendo a mim Tua graça Tão fraco eu sou Teu amor flui, Deus O misericórdia nós clamamos Vai chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Vai chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Vai chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Amém Vamos orar ao Senhor, então Agradecendo a Deus Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas Agradecendo pelas bênçãos Agradecendo pelo dia Em cada momento Agradecendo pelos louvores Que entramos neste momento Amém Oremos Deus, em nome de Jesus Obrigado, Senhor Porque o Senhor tem cuidado dos Seus O Senhor tem abençoado os Seus O Senhor tem protegido os Seus A Tua palavra diz Que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte Não temeremos mal algum Porque o Senhor tem estado conosco Ó Pai, agradecemos a Ti Porque em meio a essa pandemia Que tem sido como um vale Que tem sido representado Como um vale neste momento Nesses momentos tão difíceis O Senhor tem estado com o Seu povo Tem abençoado o Teu povo Tem protegido o Teu povo a cada dia A Ti pertence, Senhor Por causa disso toda a honra Toda a glória Toda a adoração Queremos agradecer a Ti, Senhor Pelos louvores intuados Porque a Tua palavra diz Que até o desejo de adorar vem do Senhor Por isso, Pai, estamos adorando ao Senhor Espírito e verdade Pedindo ao Senhor que nos abençoe Pedindo ao Senhor que nos use a cada momento Para a glória do Teu nome Pai, no nome de Jesus Abençoe o pregador, Pai, o pastor Teatro Que ele possa ser usado poderosamente Pelo Senhor neste momento Que ele possa ser cuidado por Ti E que tudo que ele falar venha do Senhor Dele, Pai, humanamente falando Nós não queremos nada Mas queremos a Tua palavra Sobre as nossas vidas Por isso, Pai, que o Teu servo seja usado poderosamente Que o Teu servo seja trabalhado pelas Tuas mãos Para que a palavra que vem ao nosso encontro Não seja uma palavra que queremos Mas que precisamos ouvir Abençoe, Pai, a todos aqueles que estão Ao redor dessa programação Que sejam abençoados Que sejam guardados por Ti Que sejam sustentados pelo Senhor em cada momento Ó, Pai, obrigado pelos louvores Obrigado por tudo Muito obrigado, Pai Por cada dia o Senhor tem cuidado de nós Obrigado por tudo em nome de Jesus Amém? Amém 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 Querido Eu queria que você Se você tiver sua Bíblia em casa Tiver o celular Você abrisse sua Bíblia em Mateus no capítulo 1 Eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto As vezes na Bíblia Alguns textos difíceis de interpretar Difícil leitura Quando as pessoas começam a ler a Bíblia toda Chegam em alguns textos Aquele texto das famosas genealogias E querem pular aquilo Porque não conseguem entender Não sabem porque aquele texto está ali Eu quero dizer para você Que Deus tem um propósito para tudo Amém? Nós vamos falar hoje sobre uma cura muito importante A cura do veneno e do pecado Então Mateus no capítulo 1 versículos A partir do 1º até o 17 Vamos estar lendo? Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac a Jacó Jacó a Judá e seus irmãos Judá gerou Tamar a Pérez e a Zerá Pérez gerou Esrom Esrom a Arão Arão gerou Abnadabe Abnadabe a Nasson A Nasson a Salmão Salmão gerou de Raabe a Boaz Esse de Ruth gerou Obed E Obed a Jessé Jessé gerou ao rei Davi E o rei Davi a Salomão Daqui fora mulher de Urias Salomão gerou a Roboão Roboão a Bias Abias a Asa Asa gerou a Josafá Josafá a Jorão Jorão a Uzias Uzias gerou a Jotão Jotão a Acás Acás a Ezequias Ezequias gerou a Manassés Manassés a Amon Amon a Josias Josias gerou a Egonias e seus irmãos No tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou a Salatiel Em Salatiel a Azor a Babel Jerobabel gerou a Biúde A Biúbe a Eliakim Eliakim a Azor Azor gerou a Sadoc Sadoc a Akin Akin a Eliud Eliud gerou a Eleazar E Eleazar a Matan Matan a Jacó E Jacó gerou a José Marido de Maria Da qual nasceu Jesus Que se chama Cristo De sorte que todas as gerações Desde Abraão até Davi São 14 Desde Davi até o exílio Da Babilônia 14 E desde o exílio Na Babilônia Até Cristo 14 Vamos falar com Deus Mais uma vez Pai amado e querido Fala conosco Ajuda a gente a poder entender A tua palavra A ouvir aquilo que o Senhor tem Para nós A começar em mim Rebranta nossos corações E eu faço coração a ti Senhor No nome do teu filho amado Jesus Cristo Amém Amém Livro da genealogia de Jesus Cristo O texto hebraico dá a entender Que é o livro da origem de Jesus Cristo Quando um rei Ele é apresentado Ele tem que ser bem apresentado E aqui Mateus começa o seu evangelho Evangelho as boas novas E ele fala das boas novas de Cristo Apresentando quem é esse E ele vai mostrar durante o seu livro E ele começa Livro da genealogia O texto hebraico pode dizer Livro da origem de Jesus Cristo Que era filho de Davi Ou seja O rei O prometido Aquele que havia sido prometido Filho de Davi E ele diz também Filho de Abraão Como Mateus escreve Para o povo judeu Ele quer mostrar Que Jesus é um judeu Um filho de Abraão também E é interessante a gente ver isso daqui Porque esse texto mostra pra gente Algumas verdades A primeira delas É que nós Não devemos Se prender Ao que nossos antepassados fizeram Você não deve ficar preso Aos pecados do seu pai Aos pecados da sua mãe Aos pecados do seu avô Aos pecados do seu avô Jesus ele tem uma ascendência Ele é descendente Ele tem uma ascendência Venenosa Nós vemos na genealogia dele aqui Quatro mulheres Cinco Se contarmos a mãe dele Maria Mas aqui falando aqui Do início aqui De quando vai falando De todas as genealogias São quatro mulheres Uma Tamar Tamar Ela Fica com o sogro dela A outra A outra Raabe Raabe A prostituta Aquela que era uma prostituta Possivelmente uma prostituta cultual Que cultuava deuses falsos Mas ela Está aqui na genealogia De Jesus Cristo Temos também Ruth Uma boa Moabita Uma pessoa que não era pra estar aqui Dentro de uma genealogia Dos filhos de Abraão Da ascendência de Davi Ela era a bisavó de Davi Segundo o texto Não era pra Ruth estar aqui Mas ela está E nós temos também Uma adulta Padre Seba A mulher De Urias Aquela que trai O seu marido Um dos melhores Um considerado Um dos guerreiros de Davi Como um rei Davi Fora essas quatro mulheres Que se mostram aqui Na genealogia de Jesus Que isso aqui é pra mostrar Que existem pessoas Que não são Aquelas pessoas boas Mas que São do passado de Cristo Nós temos aqui Os patriarcas Que são mentirosos Abraão Mentiu Falou que Sara Era irmã dele Isaac Falou a mesma mentira Que Sara Era irmã dele Nós temos Jacó Que tinha duas mulheres Mas duas são cumbidas E é trapaceiro Passa a perna no irmão Não confia no chamado de Deus O próprio Abraão Ele tenta dar um jeitinho ali Pra acertar a Deus E fica com uma cumbina Pra ter um filho Um filho que ele queria que fosse esse O filho da promessa Eles falam Não É do seu casamento legítimo Por aí o filho da promessa Temos patriarcas mentirosos Nós temos também Reis Idólatras Reis maus Manassés Foi um dos homens mais sanguinários Que a Bíblia fala Ele deramou sangue inocente Por Jerusalém Manassés Manassés Rasgou O profeta Isaías ao meio Segundo a tradição E aí nós vemos aqui Tantos reis Reis sumis Reis maus Reis idólatras Que deram incenso a ídolos Que levantaram postes ídolos Nós vimos tantos reis idólatras E desses reis Desses pessoal Aparece Jesus Cristo O autor E consumação O autor e consumador Da nossa fé Eu quero dizer pra você Que os erros Dos seus pais Os erros Daqueles que te criaram Eles não ditam Quem você é Você pode ser diferente Basta simplesmente Crer em Cristo Confiar nele O pecado destrói o ser humano Na genealogia Na ascendência Do Cristo Daquele que morreu na cruz por nós Nós temos Homens pecadores Agora nessa genealogia Nós vemos Uma outra verdade Que Deus Ele está No controle Da história Deus está No controle da história Por mais que nós Possamos pensar A uma pandemia A uma doença global Algo que não está Nas nossas mãos Deus deve ter esquecido Da gente Por mais que nós Podemos pensar Qualquer coisa Nós temos que entender Que Deus está No comando de tudo Muita gente fala Isso é um castigo de Deus Isso é Deus Sendo injusto Eu não sei Não quero entrar nesses detalhes Porque pode ser Pode, mas pode não ser Pode não ser Mas uma coisa Eu tenho certeza Queridos Deus está No controle da história Muita gente Queria dar um jeitinho Queria sair Mas quando nós Vemos essa genealogia Quando nós Vemos a história Que está aqui no meio Que está aqui no meio Disso que é contado Dessas vidas Dessas pessoas Nós vamos que Deus Ele vai guiando a história Para o fim Que Ele quer Ele é o Criador de tudo E Ele governa esse mundo E tudo está Sob as suas poderosas mãos A gente pode achar Que a gente fez alguma coisa Com o nosso braço forte Que a gente vai lutar E vai sair Sem se contaminar Ele quer dizer para você Que só Deus pode fazer isso E Ele tem poder Para livrar eu E para livrar você Nós somos pecadores Eu e você fazemos parte Dessa genealogia pecadora Dessa origem pecadora Nós somos frutos do pecado De Adão e Eva Nós somos pecadores Por natureza Mas o texto mostra Uma terceira verdade Deus Ele é justo Ele está no comando Da história Mas Deus É um Deus Gracioso também Um Deus de graça Eu gosto de uma história De uma história não Na verdade É real Alguns índios Em tribos Da Amazônia Para poder Em rituais Dos bebês Quando eles nascem Eles pegam o dente De uma 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 cobra E com um pouco de veneno Eles cortam O bebezinho E assim o bebê vai crescendo E eles vão fazendo Pequenos cortes Durante a vida dele E aquilo na verdade Faz com que aquele bebê Seja imune Ao veneno Desse animal E aí a gente vê Como é feito O soro De cobras O soro é feito assim Se pega o veneno da cobra Se injeta No cavalo No sangue do cavalo O sangue do cavalo Cria anticorpos Contra aquele veneno Para combater aquele veneno E aqueles anticorpos Do cavalo É tirado Aquilo é feito O soro da cobra O soro do veneno de cobra O que faz com que É A cobra seja letal O veneno dela Injetado no cavalo Traz A cura A salvação Sabe o que é interessante Deus Deus pegou Deus pegou O pecado Desse povo aqui Deus pegou O meu pecado O pecado do Fabiano que está aqui Do Ângelo Pegou o pecado Pegou o pecado da humanidade E colocou em Cristo Desse pecado Tem o sangue de Jesus Que é a cura Para os nossos pecados É a nossa salvação Jesus é meu soro Que pode curar a nossa vida É a própria graça de Deus Que veio até nós E basta que nós Realmente Confiemos nele Para que A força do pecado Não exista mais Sobre nós A partir do momento Que Jesus vem Que a origem dele vem Que ele vive entre nós Os 33 anos dele Que ele morre naquela cruz Se sacrifica por nós O sangue dele é derramado Sobre nós Se nós Crermos nele E aí Não há mais Judeu Em grego Não há mais Judeu nem grego Branco ou negro Esquerda ou direita Todos Todos Somos salvos por Cristo Jesus Se crermos neles Somos justificados Através Da morte de Cristo Naquela cruz O sacrifício de Jesus Ele nos livra Ele nos salva da culpa Do pecado Nós não precisamos mais De ter culpa Pois a sacrifício dele Nos salva da culpa O domínio do pecado Não há mais O domínio do pecado Sobre nós Porque o sangue de Jesus Nos purifica disso Da presença Do pecado Em nossas vidas E das consequências Desse pecado Ele nos tira da culpa Do pecado Ele leva sobre si Os nossos pecados Ele nos livra Do domínio Do pecado Nós não precisamos De viver Na prática Do pecado mais Da presença Do pecado Não precisamos mais Pecar Nós somos pecadores Nós vamos pecar Mas nós precisamos Mais pecar E na eternidade Vamos ser um corpo purificado E não haverá mais pecados E das consequências Do pecado E as consequências Do pecado São justamente A morte eterna O inferno E Deus nos livra disso Basta Basta nós hoje Entregarmos a vida Ao Senhor Jesus Deus Hoje crermos Que Deus enviou ele Que a partir de uma Uma raiz A raiz de Davi Deus Transformou A nossa vida Se você quer Se você quer ter Nesse Senhor Jesus Hoje Nessa noite Nessa noite chuvosa Se você está Vendo a gente aí Se você está ouvindo Está fazendo alguma coisa Eu queria que agora Você pensasse em Deus E fizesse uma oração Simples Fala assim com Deus Repete comigo Senhor Jesus Duas dos meus pecados Transforma a minha vida Eu quero sentir esse poder Dentro de mim Aleluia Esse poder que pode Me transformar Que o Senhor Jesus Entre em mim E em mente Em nome de Jesus Eu faço a oração Senhor Amém Amém Você quer ou assim Eu queria Orar por você Eu queria Amar a Deus pela sua vida Pai Eu quero Amar o Senhor E pedir a todo aquele Senhor Que está aqui Que está nos vendo Que fez a oração Senhor Confirma isso Dentro do coração Deus E que eles possam Viver para vós Que eles possam Sentir o Senhor Pai Que eu sou uma das suas filhas Eu faço a oração Amém Amado Senhor Eu fui amado Jesus Cristo Meu Deus Amém Eu quero dizer para você também Que hoje O diabo já não tem mais poder sobre você Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Deus nos dá liberdade Verdadeira liberdade Quando você esteja pensando Nossa Eu estou preso Eu não posso Eu não sei Mas que verdade É algo tremendo Eu domino o pecado tirado de nós O pecado não nos domina mais Um grande missionário Salmão Griswold Ele estava Falando de Jesus para uma pessoa No viagem E essa pessoa disse Ele disse Você é crente Você é escravo disso Escravo da igreja Escravo desse livro que você lê Só um Parou de fora dele E ele pegou o maço de cigarro Estava no bolso dele O missionário pegou esse maço de cigarro E colocou O bolso E escondeu Que o charreteiro O cigarro do charreteiro E aí Na viagem Na charrete Há muito tempo isso Porque viagens ainda eram feitas com charretes Depois de algum tempo O charreteiro falou É que eu estou falando de um cigarro Você não vai me devolver meu cigarro? Ele falou Ele falou O meu cigarro dele disse Agora eu quero saber Eu só queria te mostrar Quem realmente é escravo do que? Jesus Que nos tirou a escravidão do pecado Se sinta mais escravo do pecado Se liberte Pois Jesus veio Para nos libertar E se nós crermos dele Verdadeiramente seremos salvos Que Deus possa te mostrar A verdadeira liberdade Em Cristo Jesus Teu sangue Teu sangue Leva-me além De todas as alturas Onde ouço a sua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus Jesus Este é o teu sangue Teu sangue Flora, Deus Mostra a tua graça Mostra a tua graça Flora, o amor No Pai Prepara para nós Um caminho para ele Eu posso me agirar Somente o belo sangue Amém. 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 Eu sou o livre. Nada vem do sangue. Nada vem do sangue. Em Jesus. Eu sou o livre. Eu sou o livre. Nada vem do sangue. Nada vem do sangue. Nada vem do sangue. Em Jesus. Amém. 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 Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até semana que vem.